Hoje eu estou aqui conversando com a Estela, que faz o programa Criando Ideias na TV Paraná. Nós estamos mostrando o ateliê da Estela, mostrando os trabalhos que são feitos aqui, falando sobre a determinação dela, como que ela se empenhou em realizar esse sonho, que é esse espaço aqui que ela criou. E também algumas pessoas que entraram em contato, que viram programas pelo YouTube e que disseram que estavam com depressão, de repente começaram a assistir às aulas, começaram a fazer os trabalhos, começaram a vender os trabalhos e passaram e-mail dizendo que estavam melhor, que aquilo tinha ajudado. Olha que coisa boa. Isso é tão importante, Estela. É, é importante. Agora eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre essas aulas, os trabalhos todos. Eu vejo que tem uma diversidade de coisas aqui e que cada dia você está sempre buscando coisas novas aqui para o seu ateliê. Agora, nessa época de Natal, o tema é vastíssimo. E surgem... Olha, eu às vezes fico surpresa com as alunas. Elas vêm com uma ideia, a gente modifica alguma coisa e tal, eu passo um desenho, um projeto para elas, a gente desenha na hora ali. Mas você precisa de ver cada trabalho lindo que sai, Edna. Até tem a turma da segunda, que elas... A turma da segunda é assim, são tudo misturado. Então, o curso que eu dou agora é o patchwork no isopor, né, que é esse daqui, que é o sem agulha, e o patchwork, a máquina. Então, o pessoal que iniciou comigo aqui são todas pessoas que nunca mexeram com máquina. E a turma da segunda é uma turma só de costura, a turma da segunda. Estão sete pessoas na segunda. E é uma turma muito assim... Elas desenvolvem muita coisa. Então, cada dia a gente está criando uma coisa nova. E eu estou aprendendo com elas também. Porque ali... Ai, eu não sei fazer isso, eu tenho que quebrar a cabeça, porque eu também nunca fiz. E não é assim, a pessoa chega e fala... Que nem tem muitos cursos. É que a professora fala, não, você vai fazer hoje uma necessaire. Não, a pessoa chega aqui no curso e fala, eu quero fazer um pano, eu quero fazer uma capa de máquina. A pessoa escolhe o que ela quer aprender. Então, aí eu vou sentar com elas, vamos tirar as medidas, uma capa de notebook. Até esses dias a aluna trouxe três medidas de notebook. Ela queria fazer as três capas do notebook. Sentei com ela, fiz os três desenhos e ela começou a iniciar aqui e termina em casa. Então, eu saio surpresa mesmo, porque são trabalhos lindos. E às vezes elas levam para terminar em casa e me traz na outra aula já terminada. E são coisas lindas. E muito legal você poder oferecer um presente, que é uma coisa que você fez, né? Para a gente é gratificante. É único, é uma coisa personalizada. Você vai fazer para alguém, você já está colocando a sua energia naquilo. E quando você vai dar de presente, imagina agora, né? Gente, olha aqui, já mostrei essa caixinha, né? Que nem essa caixa de panetone. Então, vocês escolhem, encomendo, você faz sobre encomenda também, né, Estela? Faço, faço, do jeito que a pessoa... Toda forradinha, olha o capricho disso, né? Então, você de repente vai fazer a sua caixinha para aquela pessoa que você quer presentear. Escolhe os tecidos que quer colocar, coloca o panetone aqui dentro e todo o seu carinho. Sem falar que fica muito barato, Ed. É. É, em conta. Para a pessoa fazer, é um presente ótimo e a pessoa gasta pouco. E é uma terapia também, né, Estela? Isso, é uma delícia. Eu fico de domingo aqui. Eu, às vezes, até falo, meu marido, ele deve me amar mesmo, porque eu fico domingo o dia inteiro aqui dentro, eu não consigo sair daqui. Mas você está aqui, por isso que é gostoso esse espaço aqui no quintal da sua casa, porque você convive com a sua família, né? Não, é. Você tem seus filhos. O Otávio não sai daqui. O Otávio está sempre por aqui, né? E o seu pai, é uma coisa de família, gente. A Estela... Isso, todo mundo participa. Participa mesmo, né? Até, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Quando eu fui me formar também, então, é uma coisa que eu quero mostrar para o pessoal. Você é formada em quê? Em química. É uma coisa que eu quero deixar para o pessoal aí. Tudo é difícil nessa vida, tudo é difícil. E, para mim, fazer a faculdade foi complicado. Então, os dois primeiros anos, o pai pagou, né? Aí, depois, no terceiro ano, eu consegui uma bolsa pela prefeitura. Só que daí, aquele prefeito, ele perdeu, então ele não pagou. Aí, eu liguei para a minha tia Suzete, né? Falei, tia do céu, eu preciso arrumar dinheiro. O prefeito não tinha dado um problema lá e tal. O prefeito não, a prefeitura cortou. Cortou as bolsas. Cortou. Já acontece isso quando muda a administração? Então, cortou e eu tinha seis meses para pagar, porque foi cancelado. E eu falei, agora eu preciso pagar, o que eu faço? O que eu faço? Não tinha dinheiro, não estava trabalhando, não sabia o que fazer. E eu ia parar o curso. Aí, liguei para a tia Suzete, falei, tia, vamos... Eu vou comprar moletom, nós vamos fazer moletom e vou vender na faculdade. E fui. A gente fez um conjunto e ela falou, você é louca, você é louca. Você já costurava? Não. Até comprei a máquina, meu pai deu metade da máquina e o Marcos deu a outra metade da máquina. E fui, fiz um curso ali rapidinho para saber como que coloca zíper, porque a gente fez jaquetão, moletom mesmo. Fui atrás de uma moça, ela abordou química. E nisso eu fui de porta em porta na faculdade, sem vergonha nenhuma, todas as salas. E chegava e mostrava o meu de química e falava, gente, educação física, ciências contábeis, e fui falando, mas eu vendi tanto, tanto, Edna. Eu trabalhava de madrugada e a Suzete ia cortando e aquela coisa, catava, e era uma loucura. E eu vendi tanto que eu paguei os seis meses atrasado e paguei mais meio ano do outro. Sim. Tudo com essas vendas que eu fiz, porque daí eu já iniciei em janeiro com o uniforme do pessoal. Então eu paguei quase o ano inteiro. E depois foi assim, fui fazendo pijama e aí foi. E daí pra frente eu engatei. Aí foi onde eu entrei mesmo no artesanato. Mas é essas coisas que a gente faz. Precisa de dinheiro? Precisa. Vamos trabalhar. Eu acho que a gente consegue. Tudo que a gente quer, a gente consegue. Só precisa ter um caminho, né? Precisa. Precisa ter um caminho, precisa ter determinação, precisa ter coragem. É. Precisa ter, como você diz, né? Encarar, chegar lá nas salas, oferecer. Sem vergonha. Então, tudo isso precisa ter. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Porque às vezes a gente assiste a TV Paraná, as pessoas que fazem a TV Paraná são pessoas aqui do Arapongas. Cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa é uma pessoa muito especial. Então, quando a gente vai mostrar, que nem o caso da Estela aqui, pra vocês conhecerem, é a Estela atrás, né? A Estela atrás das câmeras. Quem é ela? O que ela faz? Como que ela fez pra chegar onde é que ela está? O carinho com que ela faz esse programa, com que ela prepara as aulas, o sonho que ela tá realizando, como ela faz pra realizar seus sonhos. Isso tudo eu acho que é uma coisa, que é uma lição pra gente, que a gente precisa mostrar. Agora eu queria saber de vocês, Estela, que é uma coisa que eu vou perguntar pra todos os meus companheiros de trabalho da TV Paraná, e que eu vou pedir pra que os câmeras, durante as gravações, estejam perguntando pra eles, é quais são as expectativas de cada um pra 2012. Então, agora eu pergunto pra você, Estela, o que é que você espera de 2012? Bom, eu espero de 2012 eu poder entrar de cabeça mesmo no artesanato, continuar com esse programa, continuar com as aulas, aumentar alguns cursos que eu quero aumentar pro ano que vem, eu quero o scrapbook, né, que eu já queria ter trazido pra cá, só que o material é caro. E também eu quero a arte francesa, porque é uma coisa que eu gosto, e eu sei que o pessoal vai gostar, e não é tão caro, né, a arte francesa é uma coisa mais simples. E eu quero também é trazer professoras pra cá. Então, tem até a Genesia e a Sandra, que elas vão dar o curso de galinha, né, de bicho, de frutas, isso daí pro ano que vem. Então, pro ano que vem, eu quero entrar de cabeça mesmo no artesanato, até, não sei, sair lá de Londrina e ficar só no artesanato. Então, vamos ver se o ano que vem eu consigo entrar mesmo de cabeça. Como se ela já não estivesse de cabeça, né? Eu quero entrar total. É, eu quero entrar total. Então, olha, Estela Total 2012, a gente vai fazer um adesivo, né? Se você quiser colaborar com a Estela, Estela Total 2012. Olha que tem eleição. Vamos lá, vamos no Facebook lá, Estela, fique, fique, artesanato. É, verdade, né? E 2012 é um ano de eleição, vem aí, Estela Total 2012. Quem sabe, gente, do jeito que ela é, né? A gente pode inspirar tudo. Até, Edna, deixa eu só falar pro pessoal, eu tenho no Orkut, né, do programa, e tem muitos desenhos, molde e risco, quem quiser, entra lá, porque às vezes as pessoas que assistem o meu programa, assistem o seu, não assistem o meu, então, entra lá, que eu coloquei um monte de risco, molde e o Orkut do programa, tá bem legal, tem bastante fotos. É, a gente vai estar colocando aí pra vocês poderem acessar. Eu acho muito legal isso também de você, essa coisa de você abrir espaço pras outras pessoas, né? Não é porque você é uma professora de artesanato ou que você faz essas coisas tão lindas e pra vender também, porque a Estela aceita encomendas, não é por isso que você não convida outras pessoas que poderiam, podem vir a ser suas concorrentes, pra vir aqui, dar aula, trazer pro seu programa, canso de assistir no seu programa, pessoas que você traz, dando algumas técnicas que você tem aqui até, e que você dá o endereço, encaminha as pessoas pra fazer aula lá, e tudo, então, acho que Deus ajuda, Estela, realmente as pessoas que têm esse coração também, sabe, que abre caminho, que abre espaço pras outras pessoas, entendeu? E como que é pra você estar fazendo esse programa, estar na TV Paraná hoje? Como que é pra você, Estela? Nossa, eu adoro, eu faço com carinho mesmo, eu faço com amor, é uma dedicação, assim, eu faço, às vezes, o sábado e o domingo preparando o programa pra semana, mas é uma coisa que eu não deixo de fazer, só se acontecer alguma coisa, mas eu não deixo, é uma coisa que eu gosto mesmo e eu faço com prazer. O retorno é muito bom, né? O retorno é muito bom. Pessoal, uma vez eu estava no Novo Horizonte, eu estava catando texto, e eu vi uma mulher que agachou, assim, na prateleira, você que é a menina do programa, nossa, aquilo pra mim, eu me senti poderosa, né? Falei, e eu? Eu, garoto do programa. Mas é muito gratificante. Então, então, gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês. É essa pessoa, né? Tão especial que é a Estela, que faz o programa Criando Ideias, na TV Paraná, e que tem esse espaço aqui tão lindo, que vocês que quiserem fazer aulas de artesanato, e que quiserem se inspirar na pessoa que consegue realizar seus sonhos, assim como a Estela, que façam isso. E foi um prazer imenso conversar com você hoje, mostrar esse seu espaço. Viu, Estela? Gostei muito, e que Deus te abençoe. Amém. Que continue você assim, sempre, passando pra gente essas coisas tão bonitas, dando essas lições de vida tão importantes. Viu? Valeu a pena. Muito obrigada. Obrigada. Que bom. Muito bom. E bom mesmo estar com vocês, essa semana, e contar com a presença de vocês aí, com essa conversa que eu tive com a Estela hoje, com as alunas dela, com a Suzete, com a Ivone, e principalmente contar com a sua presença. Posso cortar um pouquinho? Só no finalzinho, só pra contar uma coisinha? Pode. Eu vou contar uma coisinha rapidinho, pro pessoal ficar feliz. Isso daí saiu da aula. Eu acho que o céu é do jeito que a gente quer. Até quero falar isso pras meninas aí que estão assistindo. Então, o céu é do jeito que a gente quer. O céu pro meu marido vai ser um campo de futebol, o céu da Edna vai ser um lugar maravilhoso. O meu céu vai ser o seguinte, vai ser um lugar cheio de artesanato. Eu tava explicando isso pras meninas. Eu vou chegar lá, vai ter pano, vai ter máquina, eu vou fazer artesanato, não vou precisar gastar. Até uma das meninas falou que a Tiemia ia estar lá jogando tecidinha. A Tiemia ainda ficou brava. Ficou assim, todo mundo passeando e eu trabalhando. Trabalhando. Mas, gente, eu acho que o céu é assim. Então, por isso que a gente caminha feliz. Porque a gente já sabe que a gente vai ter um lugar lindo lá em cima e eu não vejo a hora. Eu sei que o meu lugar vai ser lindo lá em cima. Então, a gente trabalha aqui embaixo querendo construir esse céu lá em cima. Eu penso assim, por isso que eu quero ajudar tanto o pessoal. Eu quero que o pessoal pense assim mesmo, que o céu é do jeito que a gente quer. Então, é isso aí. E eu também acho, tudo isso que você disse aqui pra gente agora, ela já construiu o pedacinho do céu dela aí. Aqui. Que é esse espaço que ela criou. Então, a Estela já começou a construir o céu dela, já construiu um pedacinho aqui e que você também tem oportunidade de construir o seu. A gente se vê na próxima semana, com certeza. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal